Cara, já pensou em escolher algum produto pra você pagar 10 reais? Então é quase isso que a Shopee vai fazer, então fica ligado que eu já vou te mostrar o que que é. Então bora! E aí gente, beleza? Eu tô aqui pra explicar como vai funcionar essa semana dos 10 reais. Então do dia 12 até o dia 18 de abril vão rolar um monte de promoções. Na real vão ter 50 mil cupons de 10 reais, produtos por 10 reais e cupons de frete grátis. Então se você quiser ser avisado nesses dias é só você clicar em quero aviso em cada uma dessas imagens. Mas enfim, é fácil saber que tem tudo isso, mas tem uma outra coisa muito da hora. Que é a votação por um produto que vai custar 10 reais. Vai ser assim, nessa semana cada dia vai ter uma categoria de produtos diferentes. Aí por exemplo no primeiro é moda. Então entre essas opções de produtos você vai votar em um que você queira que fique por 10 reais. E o mais votado o preço vai cair pra 10 reais no dia seguinte. Se for o que você quis você pode comprar lá e também votar na próxima categoria. E eu só digo boa sorte pra você. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão de vídeo pode deixar aqui nos comentários. Aqui nessa playlist tem tutoriais de como usar a Shopee, de como ganhar desconto na Shopee e todas essas coisas. E eu fico por aqui, espero ter te ajudado e valeu!